Um povo existe, inconsciente e triste, Perdido entre as secas, na mais profunda miséria. Seu sustento é o leite das cabras, Suas vestes são pele de cabras, Seu teto é um casebre pobre, Seu nome é cabreiro, cabreiro de cabra, Cabreiro das serras, das terras cabreiras, Das cabras ligeiras, do sol sempre quente, Do sol inclemente, cansado esperou, E agora ganhou, Afonso que fala de Deus e do amor, Afonso que fala de Deus e do amor, E o povo cabreiro, então ciente e não triste, Achou por entre as serras, não mais a sua miséria, Mas o alento até entre as cabras, Pois que tudo agora lhe fala, O Deus que amou tanto o pobre, Ama também o cabreiro, cabreiro de cabras, Cabreiro das serras, das terras cabreiras, Das cabras ligeiras, do sol sempre quente, Do sol inclemente, cansado esperou, E agora ganhou, Afonso que fala de Deus e do amor, Afonso que fala de Deus e do amor, Afonso que fala de Deus e do amor, Altyazı M.K. A CIDADE NO BRASIL